e é isso já estou aqui com mais uma gravação aqui para mostrar que essa localidade para todos vocês dessa vez aqui a localidade de mancambira povoado de mancambira no município de lapão ia passando ali na na rodovia na da 432 e resolvi entrar aqui para mim mostrar que essa localidade para todos vocês então acompanha esse vídeo até o final e conheça que essa localidade mancambira pequena localidade aqui mas o lugar muito lindo aí olha aí e vamos que vamos então vai deixando aquele joinha para nós vai se inscrever no canal você que ainda não é inscrito e contemple aí mais uma localidade aqui no interior da Bahia o mato já está secando aí vocês estão vendo aí olha e já chegou aqui o período da seca aqui para gente esse esse ano choveu muito vocês todos sabem aí que a Bahia choveu muito aqui na região direcê não foi diferente mas agora já chegou o período da seca agora chuva só meio de outubro meio de outubro começa a cair as primeiras chuvas aqui a nossa região e aí está gente aqui essa localidade tem muita roça tem a cultura de sequeira e também também a cultura irrigada que é o pessoal irriga cenoura beterraba cebola tomate e tem muita roça de lima mora muita roça de milho é um abraço a todos vocês aí que está do outro lado nos assistindo aí e aí a esquerda aí essa cerca de que a venta vamos do que a venta que o pessoal vai ser e tem um espinho e aí a gente tem mais caso o centro mesmo povoado daí a frente é uma pracinha e acompanha esse vídeo para você conhecer a localidade e aqui em nosso sertão da Bahia dentro do município de Labão e aqui em nossa região de Irecê e olha aí o que é o interior e eu sei que às vezes nunca veio assim numa nunca passou assim numa localidade dessa na localidade então você quer ir das grandes cidades das grandes dos grandes centros olha aqui e é só tranquilidade uma localidade como é esta aqui o pessoal cria também sua vaquinha cria sua ovelha suas galinhas aqui o pessoal cria nessas localidades e a galinha solta aí e aqui eu não apareceu aí no vídeo mas eu presenciei aqui as galinhas eu já criei e também assim minha mãe criava ali povoado que a gente morava é um abração a todos que estamos assistindo se porventura alguém dessa localidade nos assistir ou você que é dessa localidade mora em outras regiões aí sinta-se abraçado aí e reveja sua localidade e essas árvores verde aí é a algaroba e ela não é um uma árvore aqui da caatinga e aí a frente vou passar de frente com a igreja Assembleia de Deus e aí a esquerda olha e aqui já estou chegando aqui no centro do povoado aqui olha é calçada calçamento aí e aqui você estava vendo aí de frente essas casas aí olha essa cerca de madeira e aqui nessa localidade o pessoal ainda usa mas antigamente todo mundo era tinha essa cera na frente de suas casas e aqui estava essa pracinha vou retornar ali à frente que aí também tem a esquerda tem uma quadra poliesportiva e aqui eu vou pegar de frente com o sol e as imagens não vão ficar tão legal mas vou ser contemplando a localidade de mancambira estou aqui numa tarde de sábado estou indo ali para outra localidade e entrei aqui para registrar essas imagens aí passando novamente aqui de frente da igreja Assembleia de Deus é um povoado aqui na nossa região de Irecê vamos que vamos aí agradecendo a todos vocês aí aquele abração e você ficou conhecendo aí a localidade de mancambira no município de Lapão na região de Irecê então tchau gente tchau tchau